Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos todos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Espero que estejam bem comigo, graças a Deus, tá tudo jóia. E aí, pessoal, um pouco apreensivo aqui porque, meu, hoje, ontem, na verdade, né, apareceu aí no Reddit algumas informações sobre o suposto novo game Assassin's Creed de codinome Rift, né. A gente já abordou ele aqui no canal, a gente já falou algumas coisas, né, que foram vazadas, rumorizadas. Porque, assim, hoje em dia quase que tudo que é rumor acaba se transformando em vazamento real, né, porque realmente deixa vazar, Ubisoft deixa vazar, de alguma maneira sai, cara. E apareceu mais algumas coisas aqui que eu gostaria de estar comentando com vocês. Mas é importantíssimo já ressaltar que, galera, qualquer pessoa pode simplesmente ter pego qualquer besteira, ter colocado, digitado lá pra fomentar. Então, vamos, né, com o pé bem no chão, só vamos crer de verdade nisso quando a Ubisoft anunciar, revelar, falar alguma coisa de maneira oficial mesmo, né. Mas eu acho que vale a pena que, como eu sempre falei com vocês, coisas que eu acredito, né, que possam ser quentes, eu trago aqui no canal. Então, vamos dar uma olhada mais nessa aqui. Deixa o seu like pra fortalecer. Se não é inscrito, se inscreva, conheça o nosso conteúdo, seja membro também. Lembrando que, ó, tem sorteio semana que vem para os membros do canal. Se você ainda não é membro, você pode participar. Todos os meses a gente faz sorteio, jogamos juntos em live, temos um canal do WhatsApp pra conversar. Meu, é da hora. Se você quiser, faça parte, tá? Então, vamos lá, pessoal. Ó, aqui, já tá dizendo aqui, né, spoiler e tal. Tem que clicar pra aparecer as informações. Tudo isso pode ser charminho ou, realmente, pode ser algo quente que o cara falou, não, vou bloquear pra quem, quem queira ver mesmo e tomar spoiler, tome, né? Então, eu vou traduzir aqui pra português, a tradução literal do Google. E vamos ver, mano, vamos ver, ó. Próximo jogo, Assassin's Creed. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho, que eu acho que fica melhor pra vocês verem também, né? Melhorou, né? Então, vamos lá, ó. Assassin's Creed Rift. A primeira informação. Assassin's Creed Rift, que ninguém sabe, né, qual vai ser o nome correto e tal, isso aí, provavelmente, é só um codinome, ocorre durante 900 d.C., acredito eu, aí, em Bagdad. Bassin não é mais o protagonista. É... É novo protagonista. Ele está negligenciando o enredo deste projeto. Bom, aparentemente, o que ele está dizendo aqui, é que Bassin não vai ser mais o protagonista, como as fontes anteriores haviam comentado. Isso não inutiliza, né, do cara estar presente e ser um papel bem forte no game. Mas está dizendo que não será o protagonista da história que vai ser contada no passado. Aparentemente, é um novo. Bom, beleza. Esse jogo se concentrará mais em elementos clássicos, como parkour, conflito, não sei o quê. Bagdad é um mapa mais condensado, por exemplo, como Havana, de Assassin's Creed 4. Bom, isso aqui a gente já meio que sabia, né, que pelo menos as fontes anteriores que haviam revelado que o game, ele vai ter mais elementos clássicos, como o próprio parkour. E isso, pra mim, é maravilhoso, né. Recentemente, a gente está rejogando pela décima vez Assassin's Creed Unity. E quando a gente cai naquele jogo, é sempre um... Caramba, mano. Como era gostoso, né. Como era diferente e tal. Então, beleza. Se eles focarem no parkour, na furtividade... Mano, isso aqui vai ser venda certa. Com certeza vai dar bom. Tá dizendo que o mapa é mais... Né. E isso a gente também já sabia. Ok. Isso aqui, aparentemente, é coisa nova. Vamos ver. Em vez de ser uma DLC que foi transformada em um jogo paralelo, agora será um jogo completo AAA. AAA. Se isso for uma verdade, o que esse cara está dizendo é o seguinte. A informação que nós tínhamos era que, em primeiro lugar, esse conteúdo seria uma DLC de Valhalla. Depois, por ter se tornado um escopo muito maior, tal, decidiram fazer um stand-alone. Só que, pelo que esse cara está falando, não vai ser mais um stand-alone. Ele vai ser realmente comparado com um game AAA. Ele vai ser um game AAA. Então, se ele estiver correto com essas afirmações, esse Assassin's Creed Rift, de fato, é o novo game AAA da franquia. Não vai ter mais aquela ligação, né, pelo menos, aparentemente, com Valhalla. E, putz, se isso for verdade, me deixa muito feliz, na moral. O projeto é liderado pela Ubisoft Sofia e Ubisoft Toronto com outros estúdios como suporte. Isso aqui eu não sei, porque, assim, até então eu sabia que tudo que era Assassin's ia se concentrar em Montreal e também na Quebec, né? É verdade que rumores, né, foram falados ultimamente de que esses estúdios tinham um projeto que ainda não havia sido revelado e que eles pararam, na verdade, o projeto que eles tinham para pegar outro maior. Agora, não sei. Vamos lá. Rift está... Ó, ó, se isso aqui for real, ó, vai ser legal. Rift vai ser revelado durante o Xbox Showcase, que está para acontecer, já tem data, se eu não me engano, no próximo mês, né? Agora, em junho, se eu não me engano, o Xbox Showcase já tem data. E pode ser uma verdade, porque tudo que a gente tem visto de Assassin's, né, revelação grande de Assassin's, aconteceu, sim, na E3, né, durante as apresentações do Xbox, porque eles têm uma parceria muito grande com a empresa da Microsoft. Então, faz sentido. E a jogabilidade... Ó, vai lá. Ele vai ser revelado no Xbox Showcase e a jogabilidade completa durante o próximo Ubisoft Forward, que será realizado no início de julho. faz sentido pra mim, né? Das últimas vezes aconteceu isso, né? Eles revelaram grandes coisas em eventos de terceiros, digamos assim, e no próprio evento da empresa, da Ubisoft, eles mostraram detalhes mais profundos. Pô, pode ser? Infinity foi adiado internamente. Ai, ai, ai. Ó, mano. Infinity foi adiado internamente. Então, pode não sair até 2024. Porque nós tínhamos, né? Essa ideia de que esse Infinity seria mesmo lá pra 2024, 2025 e tal. só que se ele foi adiado pra que toda a equipe foque no Rift, já que agora é um game, teoricamente, será um game triple A, faz sentido eles manterem todo mundo agora ali. Não sei se é verdade. Tudo aqui é rumor. E o que esse cara tá falando aqui? Assassin's Creed 1 Remake está em obras. Está sendo produzido. E aí? Será que tá mesmo? Será que não tá? Mano, se isso aqui for verdade, velho, vai ser um baque tão grande quando for revelado. Como de costume, um moderador falou, toma cuidado porque nada foi confirmado. Ok? E tem um comentário aqui, mano. Desse mesmo cara. que eu acho que ele colocou. Deixa eu ver aqui se tem mais. Ó. Ó esse comentário aqui do moderador. Eu estou bastante cético quanto a isso, mas informações regurgitadas, já divulgadas por Jason Schreier e Eurogamer, junto com coisas que você pode razoavelmente supor ou especular. Ele tá dizendo aqui que o que o cara tá colocando lá em cima é uma junção de coisas que já sabemos com coisas que ele tá especulando pra galera cair no golpe, tá ligado? Mas não sei. Vamos ver. Ele fez uma abordagem. Ele segmentou a postagem do cara com opiniões pessoais. E vamos dar uma olhada. Assassin's Creed Rift acontece tal, 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 papapá. Ok. Aí ele colocou aqui, ó. Suposição razoável. Bassin é um personagem popular. Então eles poderiam usá-lo, mas também faz sentido ter um novo personagem pra realmente fazer o jogo parecer algo novo e não uma expansão de Valhalla. Bassin ainda pode desempenhar, ó, o que a gente falou, pode desempenhar um papel importante na história. Então o que esse cara tá falando é que faz sentido colocar um boneco novo, né, um personagem novo pra distanciar o máximo que puder da suposta DLC de Valhalla. Eu adoraria. Bassin seria legal como protagonista? Sim, mas um personagem novo pra mim é ainda mais interessante. Vamos lá. Esse jogo vai se concentrar nos elementos de parkour, pipipipapobó. Ó, aí ele comentou, ó. Isso já foi relatado e só faz sentido ter um mapa menor e mais condensado em vez de ter mundos abertos e inchados que levam uma dúzia de estúdios pra ser construído. Basicamente ele tá concordando com o cara, tá? Em vez de ser uma DLC, ó lá, em vez de ser uma DLC transformada em jogo paralelo, agora é um jogo AAA, tá? Daí ele tá comentando a opinião dele, o moderador. Acho que nunca seria um jogo paralelo como o Liberation. Sempre seria um jogo AAA. Na opinião dele, sempre seria um AAA e não seria um jogo paralelo como ele citou aqui o Liberation. Eles acabaram de lançar uma expansão de 40 dólares lá nos Estados Unidos. Pra gente aqui, uma expansão de 200 conto. Eles não podem simplesmente vender um novo título de Assassin's pelos mesmos 200 reais. Então é claro que vai ser um título com preço total. Ou seja, se for mesmo um novo game, podem esperar 300 conto pra cima aí. Tendo a sua versão mais robusta a quase 500 conto. Não é de se duvidar, né? Aí sobre os estúdios. O cara colocou, ó. É uma especulação razoável. Sofia acabou de terminar Dawn of Ragnarok, mas havia rumores de que seu projeto se transformou em um título completo. Além disso, em uma das entrevistas, o diretor de criação desse estúdio deixou escorregar que não pode falar muito sobre o futuro. Então, provavelmente, ele já tá trabalhando em uma coisa nova. Olha aí. Então faz sentido. Sofia tá envolvida. Ó, ele falando aqui sobre o Rift ser, né, anunciado lá no Xbox. Ó, todos os últimos três jogos de RPG tiveram exclusividade de marketing do Xbox. Então, essa é uma suposição razoável, assim como o forward. A Ubisoft não teve muito a mostrar no ano passado, então os forwards são poucos e distantes entre si. Ter um na temporada de anúncios de jogos de junho e julho é uma suposição óbvia. Tá, ele tá dizendo que o que o outro cara tá falando seria ok. Muito óbvio. Pode ser uma suposição dele mesmo que ele jogou no ar. Não que seja uma verdade ou algo que ele tenha ouvido falar. Bom, aqui ele... Sobre o adiamento do Infinity. Duvido que fosse sair antes de 2024. Especialmente com outro Assassin's Creed planejado pra este ano ou no próximo. Concordo. No ano passado imaginei que seria 2023, mas naquela época não sabíamos realmente o quão ruim estava o ciclo de produção da Ubi. E é verdade. Sobre Assassin's Creed Remake. Pura especulação. Ele tá dizendo aqui. Baseada na demanda dos fãs por ele e que... E que o resto já foi remasterizado. Assassin's Creed 1 não pode se safar apenas com um aumento de resolução e texturas no dia de hoje. Mas até agora os vazadores apenas provocaram um novo jogo de Assassin's. Jogo VR que já conhecíamos e Infinity que foi oficialmente confirmado. Por fim, ele termina dizendo algumas dessas coisas podem acabar sendo verdadeiras, mas isso parece... Isso mais parece alguém tentando parecer confiável sem ter informações por conta própria. Então o que... Ó... Basicamente o que o moderador tá dizendo é que esse cara aqui é um fanfarrão. Se é verdade ou não é a gente não sabe. Né? Eu gostei de algumas coisas aqui como o lance de se tornar um game completo um lance de não ser o Bassem como protagonista, né? Ele estar lá mas não ser o protagonista e sobre a revelação estar acontecendo agora dentro desses dois próximos meses, né? Mas eu tenho minhas dúvidas. Como eu falei pra vocês vale a pena trazer pra que vocês também possam estar cientes do que estão falando lá fora e debater se vocês acham isso, né? Algo confiável se vocês acham que não tem nada a ver com o Bato enfim comentem aí que eu vou adorar saber a opinião de vocês. Vocês gostariam que esse game realmente se transformasse em algo maior e grandioso do que um stand-alone? Se não for o Bassem como protagonista se for outro é interessante pra você o que você acha que pode acontecer sobre essa previsão aí do anúncio e revelação do gameplay faz sentido comenta que eu quero saber beleza? Beijão até a próxima tchau, tchau valeu!